A gente tem um cara que é um ser humano diferente, competindo numa categoria com uma ascendência total. Um atleta como o Ramon, num momento de repente que ele acha certo, soltando a comida, você consegue ver características de um Open ali? Hum, 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 vou falar algo que talvez seja controversial. Eu acho que o Ramon pode construir uma dinastia na categoria onde a gente vê a maior ascendência de popularidade. Eu acho que o Ramon tem o potencial de até ganhar shows profissionais na categoria Open. Mas eu acho que seria contra-productive, contra o favorecimento da carreira dele. A gente tem um cara que é um ser humano diferente, competindo numa categoria com uma ascendência total. Onde existe a possibilidade de ele construir uma dinastia onde o Brasil pode dominar a categoria com maior ascendência no fisiculturismo mundial. Então, vamos lá. Ramon ganha o Mr. Olimpia cinco, seis, sete vezes no Classic Physique. Vai lá, bandeira brasileira. O cara começa a crescer, vai no fisiculturismo, ganha um, dois Pro Shows, numa categoria que já não é tão popular como a Classic Physique. Classic Physique agora nos Estados Unidos, o pessoal tá alucinado. Aqui no Brasil o pessoal tá alucinado. Se eu desse um conselho, eu falaria não, cara. Fica na Classic, cria uma dinastia, ganha cinco, seis Mr. Olimpias, carrega a bandeira do Brasil no palco, motiva, inspira atletas no Brasil a se tornarem o próximo Classic Physique. Vai pra Open? Pô, você pode crescer? É, sua cintura também pode crescer. A possibilidade de contusão pode acontecer. Agora você tem que treinar muito mais pesado. Agachamento com uma loucura. Bíceps, peito, estouram peito, estouram bíceps. O cara com a genética perfeita estourou o bíceps. E aí?